Estamos em São Paulo, em Moema, onde fica o Ibirapuera, o principal parque da cidade. Área residencial nobre, de ruas planas, com nomes de pássaros e referências indígenas, o bairro também é famoso por seus badalados bares, restaurantes e casas noturnas. É em Moema que está o La Cabanha, de comida argentina. O restaurante começou há 15 anos atrás. Antes de tudo, eu tinha um boteco, e lá no boteco eu acabei conhecendo o Juan. E o Juan colocou na minha cabeça que eu poderia estar mudando o meu cardápio e estar seguindo para uma culinária, tipo uma culinária internacional. Oliveira entrou com o que é, digamos, a casa, todo o dinheiro. E eu entrei com o conhecimento. O que eu sabia, o que eu puse aqui. O Juan, o que está acontecendo, Juan? Fria de novo na mesa, pô. Assim não dá. A morselha está fria. O cliente está reclamando, a segunda vez que eu levo a morselha para a mesa, a morselha gelada. Ele ficou comigo durante seis anos, e nesse período tivemos muitos problemas. Ele bebia muito, maltratava clientes, os clientes reclamavam muito da postura dele. E aí chegou uma hora que eu falei, não dá mais, ou tu ou eu. Aí eu acabei assumindo a parte dele, paguei o recurso, paguei a parte que ele tinha, que ele tinha direito na casa, e acabei assumindo a casa. Atualmente, Juan é mais um funcionário do La Cabanha, mas ele ainda se comporta como dono e não respeita ninguém. A mesa que vinha de volta, não me falou o garçom. Não, tem que saber a mesa, porque tu não sabe qual que é a mesa. Eu sei, não, eu sei o garçom querido, eu sou cozinheiro. Oliveira aprendeu a comer carne comigo, a conhecer um ponto de carne, a conhecer os conhecimentos de cortes argentinos. Praticamente fui eu que lhe ensinei aqui. Sou o culpado desta casa. Vamos dizer assim. O La Cabanha já teve seus dias de glória, só que hoje acumula dívidas e está praticamente falindo. O erro foi que recebeu muito dinheiro de golpe e se lhe foi o pensamento. Mudou quando viu o dinheiro, porque estar acostumbrado a um botequinho que vendia picadinho de R$ 3,50, a vender um promédio de R$ 100 por pessoa, e o assustou. Eu diria aí que um ano, desde que começou a defragar a crise aí, um ano, um ano e meio, mais ou menos, eu venho estar no vermelho, fazendo investimento, pegando recursos de fora, colocando no restaurante e não vi aí o resultado. E a casa hoje em dia está em vermelho, está devendo, está apretada, falta coisa. A casa é grande para poucos funcionários. São apenas dois garçons e um churrasqueiro. E para piorar, Juan ainda desrespeita os funcionários. É estúpido, não sabe tratar ninguém bem. Eles acham que ele que é o superior a todo mundo, ele acha que ele tem que mandar todo mundo, mas não é assim. Olha pra gente aqui, Juan. Como é que ele... É uma provoleta. É uma provoleta. É uma provoleta. É uma provoleta. Vamos arrumar isso aí, Juan. Essa provoleta reclama a colete um rasqueiro, pelo tudo. Está cheia de água. Ele reclama a colete um rasqueiro, não comigo. Eles dois entram em conflito um com o outro. Um quer de um jeito, outro quer de outro. E o Juan, do jeito que ele é estressado, com a voz toda enrolada, às vezes a gente não entende o que ele quer se expressar. Não sei se é a cultura dele, mas ele às vezes atropela e ele e o Oliveira começam a sair faíscos os dois e acabam atingindo a gente. Pra mim, isso é uma desordem, uma bagulha. Deixa essa p*** aí. Vaza daqui, ó. Vaza daqui. Vaza daqui. Vaza aqui. Aprenda a escrever primeiro. Aprenda a escrever primeiro. Cute a minha coisa sem me media panqueca. Está aqui no meu bolso. Está no meu bolso. Eles atrapalham a gente e a gente fica todo atrapalhado e aí os clientes saem reclamando. Acho que tem que mudar muita coisa. Com muitas brigas e um ambiente de trabalho péssimo, é impossível dar certo. É um milagre que a casa ainda esteja aberta. Está aguentando este ano. Eu pensei que não pensava deste ano. O Chacan tem que tomar a frente do Oliveira e do Juan. Deixar ele liderar a equipe. Pra ver o que vai dar. Não está alcoolizado. Deixa terminar. Deixa eu marcar a caçuma pra mim, mas... E eu coloquei como meta. Nem que eu tenha que trabalhar sozinho aqui dentro, o restaurante não vai se afundar. Ele vai permanecer. É meta. Será que Chacan consegue realizar um verdadeiro milagre para salvar este restaurante? Estou aqui em Moema. Um bairro maravilhoso de São Paulo. Ouvi falar que este restaurante foi um dos melhores da região. Hoje parece que ele está meio quebrado. Mas estou aqui pra resolver. Eu quero entender por que esse restaurante tem dificuldade. Por isso que estou aqui pra visitar o Acabá. Vamos ver? Olá, tudo bom? Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a nossa família de casa. Muito obrigado. O Chacan. Este é o Juan. Como vai, Juan? Tudo bem? Tudo bem. O nosso chefe. O nosso gastronomia da casa. Se não é o chefe, por que você está de roupa de cozinha? Estou de roupa de cozinha. Você não quer qualquer roupa? Ele está assim porque queria aparentar que é cozinheiro. Mas ele é desse jeito mesmo? É, sim. Sempre sim. Mas eu acho que é normal. Cada um deve usar as roupas que correspondem à sua opção. A postura. Se não é cozinhar, por sua vez, ele não quer ativar de cozinhar. Concordo? Concordo. Então tá bom. Eu agir de uma forma natural. Não tenho nenhum... Eu não tenho nenhum preconceito de trabalhar com o uniforme. Se é uma doma ou se é uma camisa social do uniforme do dia a dia. Quem decidiu abrir o restaurante? Como é que você decidiu abrir o restaurante? Um mês, começamos como sócio. Hoje em dia, eu estou com a casa sozinho. O Juan apenas me presta assessoria. O que é a ideia de me chamar? Então, Jacão, a ideia é que eu estou com muitos problemas internos na casa. E espero que tu nos ajude a esclarecer alguns problemas que temos aqui dentro. Tem uma mesa reservada pra mim? Por favor. Mesa 10. Deixei a mesa 10 preparada aqui. Me acompanha na mesa. E como é que você consegue botar a camisa do Brasil e da Argentina junto? O único lugar que eu colhi, acho que tem isso. Então, mas isso aqui é uma união perfeita entre mim e o Juan. Mas os clientes gostam disso, não? Os clientes não têm nada. Os clientes adoram. Os tangos? Os quadros do tango? Os tangos, sim. Esse é o cardápio. Nosso cardápio. Fique à vontade, viu? Obrigado. Esse tipo de cardápio é super comercial. Feio, mal organizado, poluído. Muito grande. Foto brega. Ele é brega, gente. Como é que não me dá muita vantagem de comer? Tá pensando? Experimenta um pouquinho de tudo para ver como que é essa comida. Rinhos. Tem na Argentina isso aí, não? É rinhões. Se come, sim. Se come muito. Então, vamos ver. Depois eu vou querer la cabana completa. A paria de vegetal. Aí é uma carne para ver se você faz bem a carne. Bife de ancho. E faz uma patata provençada para experimentar que a Provence é francesa. Vamos ver se é bom. O que eu vou beber? Começa para uma água. Água com gás, engas. 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 E dá bem para os outros. Olá, com licença. Por favor. Você tem que conversa, senhor? Por favor. Eu sou o Daniel. Daniel, é muito prazer. Daniel Moreira. Tudo bem? Tá bom? Vou trazer o azeitinho e o seu quer, o seu de azeite? Conta isso aí para mim. Esse aqui é o tchumi-tchumi, feito de ervas, cebolinha, salsão e óleo poró. Esse aqui é a cebola, com azeite e orégano. Esse aqui é o vinagrete típico brasileiro, com azeitoninha. Esse aqui? Um serelinho, do Buffa. Do Buffa, não. Você tem vantagem de comer esse negócio? Até tá suja aqui, olha aqui, tá colado uma coisa aqui. Tem cheiro de velho, de acidez. Aqui tem nada para fazer dentro da versão argentina, não é? Né? Tem até uma... Muito dó, pimenta, que combina com a casa. Vai ter um floco de sal aqui, um pouco de uma cria de madeira. Esse aqui, sem gosto dessa categoria, é ruim. Quem inventou esse couvert? Quem inventou esse couvert? Oi, o Juan. Mas você acha que dá para mudar isso? Dá para mudar, tem que melhorar. Você já falou isso com ele? Já comuniquei. E o que ele fala? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Já é uma boa para o futuro, vamos ver. Vamos ver. Quando? Não é? Quando, é oito anos? Vai fazer oito anos, vamos ver? Vamos ver. O que eu tenho que fazer daqui para frente agora é procurar melhorar esse couvert. Porque se não está bom para ele, quantos demais não devem consumir o couvert aqui porque não gostam? Você que serve sempre a água, o vinho, tudo ou o gassão? A veces sim, a veces não sei. A maior parte das vezes, quando tem muita gente... Você lembra que eu pedi água congelou limão? Congelou limão? É. Não lembrei. Estava na adega. Está em la adega, pero parece desligada. Está meio quente. Está meio quente. Quero que ele coloque um balde com gelo? Não, não, mas é uma taça só, uma taça só, uma taça só, uma taça, uma taça, meio taça. Meio taça, você manda. Meio taça, sabe? Está obrigado, está perfeito para mim. Estou sozinho no restaurante. Foi a minha coisa que eu pedi, uma água com gelo limão. Começa para uma água. Um gassinho, um gassinho. Um gassinho, gelo limão. Não vem. E a água está quente, a água está quente, quente. O vinho está quente, a mão de isarela está quente. A única coisa normal, essa mesa, que quente é o pão. Por licença, senhor. Mas eu preferi a tudo bem. Por licença. É muito limão? Por licença. Há 30 minutos que eu pedi a comida. Vem um curé, uma velha. Espera a salada, espera a entrada, espera a empanada. Não prometi muita coisa na rotina, até agora não chega nada. Eu estou com fome. O que está demorando, então? Não compreendo. Ah, já pode servir? Sim. Está brincando comigo? Não, não estou brincando. Tem cliente aqui, você pergunta se pode servir ou não pode servir. Está bem cliente aqui. Desculpa, já pode servir. Eu espero, você me pergunta se pode servir. Está bem, está bem. Ele é agressivo, é agressivo, com certeza, com muita agressividade, mas... Aquilo que eu falei, eu estou preparado para tudo. Depois de tanto esperar, a empanada chega. Você é só. Muito obrigado. Massa da cruz. O recheio é muito moído, muito esquisito. Eu tenho uma espiçaria muito forte, que parece curcumã. Eu já comi muito empanada. Se isso aqui é empanada, eu sou padre. O recheio é muito mais caro de comprada, não sei. Basta. Esse aqui é como chamar isso. Isso aqui é anchurra, na verdade. Isso aqui, linguiça. Essa é a porção normal? Meia porção. Meia porção. Isso. Morsilha, riñones, ardida, toscana, titiolini e imboge. Isso é empanada. Empanada? Tem, eu abri tudo. Está feito aqui. Nossa. Comprada? Comprada. Mas eu vou te falar, não me agradou muito. Pode avisar lá. Não te agradou? Não. Nenhum sabor? Na vergonha. Fala assim que a massa está crua, totalmente fora, no padrão de argentino. Eu não acho certo de comprar empanada fora. Nós tivermos com esse equipamento aqui, dá para nós fazer tranquilamente. Mas eu sou de outra ideia. Na noite anterior, vinham nos argentinos, de argentinos. Comeram 10 empanadas na mesa e ainda pediram para viajar. Vamos ver isso. Olha, gente, é muito mal apresentada. É tudo jogada. Ah, cheio de gordura. Meu Deus do céu. Quem vai comer esse negócio? Ninguém? Ó. Isso é um ri. Um ri se limpa aqui. Isso aqui nem vou comer. Bom, Juan. Sim. Se eu posso me permitir? Sim. Eu gosto é que você experimenta isso e você me fala que você come desse jeito na Argentina. Muito buraxoso, né? Tá sofrendo, né? Fala da verdade que tá sofrendo. Tá sofrendo? Tá. Sofre então. Sofre, sofre um pouco. É uma coisa que, porque tem uma pelanca, não é uma gordura. Porque tem que ser de um buei, não de um buei novo, esse rinho. Por que é que essa pimenta aqui, você não faz uma pimenta com oio para deixar na mesa? O cliente pega uma pimenta e ele dá negócio para se diferenciar dos outros. É muito importante se diferenciar. Com um embasso bem bonito. Esse aqui, entre nós, qualquer idiota compra no mesmo mercado. Não, isso é verdade. Isso aqui não faz a diferença. Quando você explica, faz a diferença. Quero fazer a diferença. Com as críticas de Jacquin, Juan resolve pressionar a cozinha e o clima começa a esquentar. Tá demorando muito. O Juan, ele critica muito, muito estupro, muito, muito, muito mesmo. E outra coisa, ele fala que sabe, é profissional, é isso e aquilo. Se a casa tá lotada, não acaba, não sabe administrar nada. E como é que tá lá? E aí, Leo? Conta com a minha ajuda? Você é de mim ou não? Quer fazer, faz. Ou deixa eu fazer só. Quer mexer, mexe logo no começo para ir logo adiante. Porque se pegar o caminho andado, vai atrapalhar mais do que ajuda, né? Tem um queijo que vai me botar no purê, cara. Não tem, não tem... Não tem mussarela, não. Tem que ir pro ronando, meu. Tá, de olho dele. Primeira, tá demorando muito, gente. Já vai. Me desculpa, hein? Tuve um problema com o carbone aí, que apagou, não vindo bom. O problema com o carbone? É que desligou o carbone, não tá servindo. Parece que tava húmedo, vindo assim. Não, mas o carbone, gente, gente, gente. Você já veja, eles tão jantindo, uma paria. E eu me falo que é a culpa do carbone. Aí o cara pensa o quê? Eu sou... Posso soltar aqui, Leocardi? Não, não. Desse jeito eu não vou esperar. Vou pedir a conta e vou embora. Tem que fazer o quê? Passar o dia aqui? Já sai da carne ou o de o resto primeiro? Leva os acompanhamentos primeiro. Esse aqui é a pule de papa. A patata provençala. Já cansado de tanta demora e desculpas, finalmente, Jacquin recebe o prato principal. Então, isso aqui é a carne. É a carne. Agora é a oliveira. Escuta, uma pergunta. Ninguém perguntou o ponto da carne que eu gosto. Não. Por quê? Deveria ter perguntado. Geralmente, a orientação é que perguntam. Mas quem é o patrão necessário? Eu. É que se não for com o a partir de hoje, todo mundo pergunta para os clientes como é o ponto da carne. Então, Jacquin, mas isso já foi falado dezenas e mais dezenas de vezes, só que tem hora que... É uma irresponsabilidade. Aí é uma falha da casa. O ponto da carne não era do jeito que ele gostava? Não, é que eu me esqueci. Esqueci que de pedir o ponto. Como estava apresurando-se, estava apurado. Se não lhe visse perguntado o ponto, vamos ver o que é o que eu falo agora. Espero que esteja bem. Essa purê é muito sangrada. E essa patata congelada? Não, não é congelada. Tem que ficar de patata congelada? Não, mas não é. Aqui não é bom, não. Não é bom. Não é. Licença. Tu não perguntou o ponto da carne para ele. Então, está errado. Saliu como o tiro da casa. Se ele me desse pedido o mal passado, ele havia suplicado. A carne é de qualidade. É bom. Saboroso. Gostoso. Sorte dela que o ponto que eu goba. Eu vou ver aí. Léo, a carne ela aprovou. A carne eu coloquei excelente, a carne. Porém, a batata é uma merda. Tem que ter um tratamento melhor. Por favor. Eu não pedi para o senhor uma paria vegetal? Também, certo. Cadê ela? Eu me esqueci. Você esqueci? Esqueci lá ou é você? Me olvidei. Me esqueci. Hein? Esqueci. Você lembra que eu pedi água congelou limão? Congelou limão? É. Não lembrei. Ninguém perguntou o ponto da carne que eu gosto. Eu me esqueci. Porque a paria é de vegetal. Esqueci. Querê? Ela traigo agora? Oite isso. Ah, agora está demais. Está demais, já comi a massa. Deve venir outro dia. Mas eu quero conhecer a cunha. E pode. Me acompanha lá? Acompanho. Adianta. Então, vamos lá. Chega a hora de Jacquin conhecer a cozinha. E para não enfrentar o chefe, Oliveira foge. Ele vem aqui, ele vem da casa. Segura. Estou caindo fora. Vamos ver o que aconteceu nessa cozinha que demorou tanto. Tá bom, vamos ver aqui. Vamos ver. Esta é a parrilla. A gente está suja aqui. Não? Quanto tempo você não limpou essa parrilla? É um ano, praticamente. Tem como, mano. Está tudo sujo. Eu vou fazer o quê? Olha aí. Vai pegar fogo aqui. Cadê a... As negócios da aquafra? Você olhar para cima, olhar para todo lado, muita coisa suja. Fiquei assustado. O que se passou aqui? Passar na grelha. Sério? Mostra como que faz isso. Com cruzidade. Fiquei assustado. Fiquei assustado. Oh, você não tem noção, o que vocês estão fazendo? O que você faz com isso? Para limpar a frasqueira. Com faca? Olha as panela. Aqui, olha. O que parou? Até na minha cara tem mais. E você falou que as patatas não são congeladas? Olha, isso aqui é a porção de patata que eu comi, não é? Não, isso aqui não é patata. Isso aqui é patata industrializada. Por isso que não é o Jack de Berset. Olha aqui, gente. Ó. É desse jeito, você, hein? Por enquanto, sim. Fica brincando comigo. Meu Deus do céu. Ô, Leo. Você não quer algar nisso na cozinha, não? Não dá para alonizar. Por quê? Porque só tem dois na cozinha. O que é o segundo na cozinha? O segundo não está. Onde é que ele está? Não sei. Isso eu não sei te falar. E aqui é... Só tem duas pessoas para dar de conta onde segue. Isso aqui é tudo. Me sento envergonhado. Envergonhado. Eu acho que todos nós nos sento envergonhado. É o que é lá no fundo? É a ilapia para lavar louça. Vamos lá, gente. Ó. Olha. O que é isso? Ó. Aqui é o lavador. Você? É. Os dois da cozinha, quem não está falando. Pia, churrasqueira e cozinha e fogão. Tudo, mas faz tudo. Tudo bem. Eu tenho poucas pessoas na cozinha, mas no dia a dia, se cada dia fizeram um pouquinho, eu acho que dava para estar melhor a situação da cozinha. É a culpa de vocês. Não é a culpa dela, sozinha, não? Olha aqui. O que é isso aqui? Olha aí, gente. Quando é que se pensa que se vão limpar tudo isso? Isso aí é com o patrão, né? Com você também. Me sinto como um cachorro que quer se esconder, porque está tudo sujo mesmo. Passa a mão aqui. Meu Deus do Senhor. Olha o cheiro disso. Mas se vier um, se vier um físico, olha a p*** de merda. Se vier um cara aqui, ele vai abrir, ele não vai perguntar para você se funciona ou funciona. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai interditar isso aí, sabe gente? Eu vou falar com você sem verdade. Eu quis voltar lá e pedir uma sobremesa, mas não vou comer a sobremesa, não. Está brincando? Você não tem vergonha que o entro isso aqui, não? Tem. Tem? Tem. Mas se eu for com você, eu morrei de vergonha. Ele pegou o pesado mesmo. Você que é o homem da Paris, você que é o argentino. O que você pensa disso? Um chiqueiro. O quê? Chiqueiro, porco. Mas que você admita isso? Você não é o conselheiro? E ele não me obedece. Se perdeu o controle. Por isso que é desunido. Por isso é uma desunião total. E quem é o culpable? Eu mando na casa. O culpable é o papai que está mandando na casa. Ele que não sabe organizar o time. Bom, quem é a descrição? Eu. Então você vai obedecer? Sim, a última palavra é a dele. Se ele te pedir para limpar, ajudar a limpar o cliente, você vai ajudar? Eu não tenho problema, sim. Se tem que limpar... Então eu quero ver você organizar esse restaurante a partir de agora. Também. Eu quero você ver o patrão. Eu quero que todo mundo te obedeça. Porque quem se divide nas costas? Todo mundo fala mais de você, vocês dois. Você sabe disso? Não, isso é verdade. Então vamos precisar limpar tudo isso. Se você usa domo, fica na cozinha. Se você fica no salão, tira esse domo. E se investir como patrão. Não como um moleque de 16 anos. Ok. Olha, eu se senti um pouco retraído. Eu fiquei sem palavras. Eu vou deixar você. Mas eu gostaria que venha essa cozinha limpa, por favor, o mais rápido possível. Ok. O que eu falo o mais rápido possível é agora. A mesa é levar pancada de jacã, que eu vou sobreviver. Bom trabalho. Tchau. Sabe o que é o pior? Estava sozinho nesse restaurante. Foi um desastre. Um cliente sozinho é um desastre. Imagina hoje a noite como é que vai ser. Estou muito preocupado. Envergonhados e constrangidos com a situação da cozinha, a equipe resolveu fazer uma faxina. Mas tem muito o que limpar. E pouco tempo antes de jacã voltar. Com a esperança de encontrar a cozinha minimamente limpa, jacã volta a ver o restaurante funcionando. Mas o chefe continua achando coisas erradas. Você arrumou a câmera fria? Sim. Vamos ver. Está fedendo aqui. Olha isso. Nem vou jogar no chão porque não vou sujar mais. Mas merece. Com certeza tem muito legume foda lá embaixo. Meu filho. Você não viu esse morango? Estava limpando aí agora o menino aí. Eu estava em outra função fazendo. Puxa, meu irmão. O compheiro que estava aí. O cara tem que chegar aqui e mandar mesmo e falar se está errado e se está certo. O carvão está funcionando? Tá. Tem um problema no almoço? Tem um problema no carvão ou não? Continuou. Hoje? Hoje? Vamos lá. É, porque tem um problema no carvão. Parece que demorou o meu prato. Estou vendo um problema com o carvão aí que apagou. Não vindo bom. Problema com o carvão? Sim, o carvão que não deu, não ligou. O que você quer que eu ajude você se você mente para mim? Eu falei para ter uma desculpa. Você pode mentir para a tua mulher. Você pode mentir para o que você quiser. Se eu quer que eu te ajude, vai mentir para mim? Como eu não consigo ajudar? Se não precisa mais de mim, eu prefiro ir embora. Cada um pega a sua posição. Eu quero ver a perfecção. Onde é que você vai trabalhar? Vou apoiar o Léo na cozinha e no salão. Vai entrar, você vai ser o chefe que vai no salão. Esse ou vai ser o cara do salão que vai na cozinha? O cara do salão que vai na cozinha. E a dona, onde é que ela vai no meio? A dona fica na porta? É um dos uniformes que eu uso no dia a dia, então, para mim entrar na cozinha, eu preciso estar uniformizado. Bom, hoje eu vou fechar os outros. Amanhã a gente conversa. Está bem. No meio desse clima completamente estressado, os clientes começam a chegar. Você tem reserva? Quatro lugares? Por favor, pode escolher uma mesa de quatro lugares? Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde. São quantos lugares? Cinco. Por favor. Mesa para cinco. Boa tarde. Tudo bem? São três lugares? Três lugares. O conversamento está começando na vontade, chegou muitos clientes, estou meio preocupado. Imagina, gente, tem um cara só na cozinha. Como não vai conseguir sair os pratos na hora certa, sem esperma nenhum? Acho que tem um problema. Só um cara na cozinha, não dá. Vai descascar senhora agora? É, tinha que fazer, estava limpando a cozinha. Gente, está anotado esse restamento. Cheio de clientes. Um cara na cozinha só, cadê o patrão Oliveira que falou que vai ajudar na cozinha? Vou buscar Oliveira, vou até ir na cozinha para trabalhar. Eu não vou trabalhar não. Eu não vou trabalhar só aqui hoje. A cozinha está precisando de mais funcionário? Oliveira, por favor. Oi? Eu não sei, é bom que você vai na cozinha, ajuda na cozinha? Sim, porque o meu está sozinho. Ah, eu vou. Se todo mundo tirar as comandos, todo mundo tira as comandos, tu não faz as comandos? Tá. Já bebida, esse aqui não vai sair nada. Depois da bronca de Jacã, Oliveira deixa o salão para dar uma força na cozinha. Ô, Léo, o que tem de carne aqui, Léo, para sair? Os comandos de chouriço e o salmão, né? Tá, deixa comigo. Mas não tem mais as comandos? Não está chegando as comandos? Não chegou, não vê as comandos, estão presos no salão. Mas cadê o guardo? O guardo? Deve estar escondido por aí, né? O guardo! Vocês já pediram comida? Um comandos. Asado de tira. Uma asado de tira. Para os dois? Sim. E comida? Sim. A gente ainda não viu o cardápio. É. Você não dá com aí, todo sujo. Juan resolveu, por conta própria, tirar os pedidos de várias mesas e depois levar para a cozinha todas as comandas juntas, de uma só vez. Você segura as comandas? É? Tá segurando as comandas? Não estou segurando, não. Eu digo agora, por exemplo. Não pode tirar uma mesa, entrega a mesa. Porque tem que não... Dá para o garçom entregar, mas eu posso entregar três comandos de uma vez só. Como que a cozinha vai conseguir? Ô, Léo. Léo, por favor. Eu vou querer um combo de vacio ao ponto e um e-mail, 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 e-mail ao ponto mais, mas não precisa abrir, não. Espera aí. Tem isso aqui em frente. Léo. Oliveira. Oi? Ele tira uma comandos, entrega a comandos. Tira uma comandos, entrega a comandos. Esse é o problema que tem na casa. Ele segura três comandos. Então, é assim, mas é desse jeito. Aí, depois estressa a cozinha. Mas espera para o seu patrão. Vou chamar ele. Ô, Juan. Abra. As comandas, né, filho? Se não chegar as comandas na cozinha, já tu sai. Já tá na linha? Por favor, manda. Já vou, já vai. Quando finalmente Juan libera as comandas para a cozinha, Léo não consegue entender o que está escrito. Só isso aqui, ó. Olha o do Juan aqui. Vamos ver o que temos aí. O Juan faz um garrancho lá, escreve de um jeito ou de outro, ninguém dá para saber. Escreve direito, eu quero que só escreva para mim, diga uns pontos e já era. Mesa 18, tem uma parrillada e um purê. Tem um combo 2, uma tira de assado e uma tortilla. Mesa 15. Dá para entender alguma coisa aqui? Uma tira de assado e uma tortinha. E que é a empanada? A empanada está aí primeiro, aí embaixo do 15. Por que está lindo? Não, não estou rindo. Está lindo? É, 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 é. A tira de assado de mim? Não, por favor. Eu não estou brincando, eu estou trabalhando. A tira de assado, que é, tem um só ponto. Eu procuré fazer a letra errada para que ele não entendesse, para que ele se equivocasse mais. Porque eu queria ver, para que ele vea o que é feo sufrir quando está no salão e não está porque ele pensa que é fácil. Ele, quando vê o problema que se vai, se ela mata. Tem que fazer uma coisa e se mata. O Juan é completamente perdido, de forma de controle. O pior, que tem ninguém para controlar o serviço. É tudo da errada. Eu não estou muito preocupado. Ao segurar as comandas, Juan provocou uma grande confusão na cozinha e no salão. E os clientes já começam a reclamar. Nem está no tempo dele cobrar e ele fica cobrando antes do tempo. Então, quer dizer, ele é mais atrapado que ajuda. Porra, deixa essa... Vaza daqui, ó. Vaza. Vaza daqui. Vaza. Tu, aprenda a escrever primeiro. Aprenda a escrever primeiro. Escuchame na coisa. Haceme média panqueca. Está aqui no meu bolso. Está no meu bolso. Cabeção. Já está na outra vez. Hoje foi tudo sério. Não tem nada da mesma. Foi a primeira vez que chegou. Não tem nada da mesma. Querem comer tudo. Querem comer tudo. Deixa essa... Vaza daqui, ó. Vaza. Vaza daqui. Vaza. Tu, aprenda a escrever primeiro. Aprenda a escrever primeiro. Cuchame na coisa. Cê me média panqueca. Está aqui no meu bolso. Está no meu bolso. Hoje foi o Juan. Tudo sério. As atitudes grosseiras de Juan testam a paciência de todos no salão. E na cozinha, Oliveira, que deveria ajudar, só atrapalha e quase tira o churrasqueiro do sério. Olha, eu tenho um pão de picanha pronto, Léo. Põe as carna, Oliveira. Põe as carna. Põe as carna. A picanha é um pouco mais. Põe as carna. Põe as carna. Põe as carna. Põe as carna. Tudo aí rodando? Ô, Oliveira. Oi. Você não parece muito acostumado. Opa. Parece meio pedeira. Nervosivo. É meio pedeira. Nervosivo, nervosivo. É? Fique nervoso. Não está passando foto nessa casa? Não. Isso aqui não está passando foto? Eu ponto mais, eu ponto mais. Eu vou embora. Vem cá. Você que é um bom argentino. Você acha que isso aqui é uma pareia? Dinheiro de Buenos Aires? Da Argentina? O Oliveira não está preparado para estar para... Ele que vinha se tratando, era Leo, era para estar na churrasqueira. Não, eu acredito que eu ajudei. Eu acredito que eu ajudei. Porque se deixasse com o Leo sozinho na cozinha, ele não ia conseguir soltar todos ao mesmo tempo. Enquanto a cozinha está um verdadeiro caos, os clientes ficam esperando alguma carne e sair da churrasqueira. Então, a gente fez os pedidos, os deles já chegaram, né? Nós ainda não. Qual o acaso de vocês? O cordeiro? O cordeiro? É. É bem complicado, né? A gente está aqui, eles já terminaram. A gente ficou esperando, eles comeram. A gente está há uns 30 minutos já esperando. Agora a gente vai comer, eles vão ficar esperando. Vocês pediram o churrasqueira? Cadê o cordeiro, Oliveira? Quem mandava, mandava tudo. Mandou a tira, os caras comeram. Agora já está reclamando lá na mesa. Ô, Oliveira. Oliveira. Oliveira, tem uma mesa que foi embora. Eu estou embora. Foi embora. Cadê o Juan? O Juan, eu não sei cadê o Juan. O Juan, foi embora. Foi embora porque não saiu o carrê, onde comemos, onde levaram a média parte. Por que foi embora? Porque entregaram a mitad da comanda. Não saiu todo junto, o carrê, a tira de assado, como deveríamos fazer. Você cancelou o carrê, você avisou lá para a tira de assado? Agora, cancela esse carrê, Oliveira. Cancela. Já foi embora. Cancela o carrê. O que é isso aqui? A carne vira um pouco, né? É? Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Ó. Olha aqui. Voltando no salão. Essa carne ganha de qualidade. Voltando no salão. Desse jeito. Mas a carne tá um pouco. Mas se voltou, que tem um problema. Nunca deixe ninguém. Numa mesa aqui, deixa essa carne. Na mesa... Talvez tá sem apetite, né? Porque a carne é de qualidade. O cara entra aqui sem apetite? Você vai na missa sem acreditar em Deus? Não. Não. Triste, eu fico triste. Muito triste porque quem tá lá na cozinha, lá, é que tá fazendo, quer fazer o melhor a carne, o melhor arroz, o melhor batata. E quer que o cliente coma, satisfeito, sai levante e vai dizer, obrigado, melhor carne que eu comi, o melhor arroz que eu comi. Isso é o que tem que fazer. Isso tem que ser feito. E o que você vai fazer disso? Agora, pra funcionário comer no final, porque... Vou tacar nas 70 pãs pra funcionar. Meus parabéns. Mas eu não posso. Não, meus parabéns. Meus parabéns. Não pode jogar no lixo. Não dá risada. Porque é péssimo. Isso aí é a pior coisa que você pode falar. Você tá quebrando sua empresa sozinho. Depende de você. A tua vontade... A gente não obedece. Ninguém te obedece. A tua equipe não te respeita. Eu também me senti frustrado com isso. Porque eu achava que respeitava. Eu achava que eu tinha uma equipe na mão. Outro lá, outro cavalo, não escreve aquela pã direito. Escreve nada direito. Nada. Mas eu tava ficando nervoso. Mas era com o Juan, que ele é pilanta. Ele é pilanta. Ele é safado. Ele deixava tudo enrolado aqui, deixava em pá. Ele tá... Mas deixa quieto. Deixa lá, vamos lá. O serviço termina e Jacan ainda tem que conversar com a equipe sobre tudo o que viu. A frustração do chefe é grande. Fiquei muito decepcionado. Por tudo que aconteceu aqui. Realmente, eu não imaginava que eu ia ser tão difícil. Viver em boa, gente sem comer. Ponto errado. Você não marca os pontos. Ele sai o ponto errado. Tá certo. Muito sujo. Sem uniforme. Desesperado. Foi uma decepção muito grande. Sim. Concordo? Sim. Concordo, sim. Sim. Concordo. Sim, plenamente. Vai conversar com as pessoas? Conversar, sentar com eles. Vai sentar, vai conversar. Tchau de todo mundo. Pode deixar. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Vamos lá, cada um agora, tentar se organizar em alguma coisa, porque a bronca foi grande, né? Realmente, hoje eu percebi que não estamos preparados. Não estamos preparados. Ainda sem saber se o La Cabanha tem jeito, Jacquin volta ao restaurante para uma conversa séria com os donos. Eu vou te falar o que houve ontem. A situação é uma emergência total. A parte operacional está no UTI. Bem crítica. Está tudo meio perdido. Não tem controle nenhum. Você está passando as limites do stress, gente. Ninguém consegue trabalhar bem nesse jeito. Oliveira, você é o patrão aqui. Sou o dono. Sim. Você não é o cadastro das quedas. É o seu negócio. É o seu restaurante. Eu faço isso há 15 anos. Tudo bem, eu me perdi. Fiquei perdido. Fiquei sob pressão. O patrão não é para sempre na chuva. Mas quando falta o funcionário, o clínico quer ser atendido. Você deve cuidar de tudo, a realidade. Toda de sua culpa. Não tem como não ficar desesperado com as pessoas te cobrando. A cobrança é forte. É a parte financiera. Muita dívida. Alguns contratos com o banco, eu deixei de assumir o compromisso. Você pede o capital de giro? Em torno de 300, 350 mil. E o capital de giro que eu tinha, ele foi engolido nesse período. Quando a coisa começou, o caixa já começou a não fechar mais. Já não é a cabanha que era seis ou sete anos atrás, mudou tudo. Uma pergunta para você. O que você acha que a Oliveira fez errado ontem? Não deveria ter entrado na churrasqueira? Na hora? Porque você falou, deixa a Oliveira, vou pegar em todo lugar. Ah, eu queria, não. Eu tampouco queria pegar-lo. Você não consegue fazer um salão, não consegue fazer uma churrasqueira? Você não consegue dar conta dos garçãos? Não consegue comer direito? Você está fazendo o que aqui? Não, eu poderia perguntar. Me explica o que você está fazendo aqui. E chegou um momento que passei mal. Passou mal? Passou minha pressão. Eu simplesmente não queria mostrar muito calor, muita tensão. Quantos anos você está? Eu sei, estou acostumbrado. Esse calor foi tão repentino que não estava. Esse calor havia esquecido, esse calor. Não é novidade que tem calor no Brasil. Eu sei, mas... Na verdade, toda a enrolação e as desculpas de Juan servem para esconder o real problema dele, a bebida. Pelo conhecimento que eu tenho do Juan, talvez ele se sentiu pressionado e eu percebi que ele voltou no vício antigo que ele tinha. Eu me tomava até praticamente 10, 12 cervejas. Bajava a média garrafa de cachaça. E agora não, agora não aguanto nada. Você está bem hoje? Quem vai ficar ou quem mora em casa? Não, eu estou bem. Você trabalha direto? Eu vou trabalhar, sim. Direitinho? Direitinho, eu vou trabalhar. Porque hoje vai ter muito trabalho. Graças a Deus. Não é brincadeira, não. Não, não, eu estou brincando. Eu vou botar tudo bom no lugar dele. Você concorda? Concordo. Preciso. Você vai acertar que eu vou decidir? Óbvio que sim. Se não acertar, vai ser um descontrole. Sim ou não? Sim, estou falando que sim. Tinha que haver uma ordem. Não tem muita opção. É para eu chorar. Sim. Vai em frente. Mas, porque chorando não resolve nada. Não, de forma nenhuma. Vamos em frente. Vamos para a cozinha. Eu vou dar um desafio novo para você. Depois da conversa, Jacquin fica mais animado e reúne a equipe para ensinar como preparar a morcidia mostarda. Criação original do chefe. Uma sugestão para o serviço do dia, que também terá o reforço de um novo assistente no time. Tudo bem? Bem-vindo. Eu vou pegar uma maçã. Um pouquinho de manteiga. Um pouquinho de açúcar. Aqui. Um pouquinho de carne de leite fresca. Sal. Pimenta. Fue. Eu vou botar aqui no fogo. Olha, você viu? Minha manteiga, meu açúcar caramelizado. Esse aqui é um prato que se come muito na França. Isso aqui, a Argentina adora a França, né? Eu vou tirar a pele. Então, você pode já ter uma mesa em prato, já cortada, preparada, e o que você quiser. Um pouquinho de manteiga dentro da frigideira. Vou pegar a frigideira aqui e eu vou botar minha manteiga dentro. Mostarda. De francês. De Dijon. A verdadeira. Pronto. Cosa simples, muito simples. Fácil de fazer. Acabou. Você consegue fazer 20, 30, 40 porções em 30 minutos, se você está preparado. Agora, eu quero que você se prepare para hoje, esse serviço agora. Porque assim, me porciona a carne. E antes de tudo, esse presente que tem agora para você, você vai experimentar isso. Muito bom. Mudou completamente a cara da Murcija. Eu achei que eu sabia um pouco sobre gastronomia, mas eu vejo que tem 99% ainda de aprendizado. Então, eu vou vender por 32 reais. Você não vai perder dinheiro, você vai conseguir pagar suas contas e o cliente vai ser feliz. Fechado? Fechado. Além da sua deliciosa releitura da Murcija, Jacquin acha que para evitar o mesmo fracasso do dia anterior, precisa fazer mais mudanças. Aqui é o cartão postado, a carta de visita do restaurante acabado. Essa é a cozinha de vidro com vocês dentro. Sim. Então, o que aconteceu ontem? O bagulho, o barulho, a briga. Levanta a grelha, Oliveira. Levanta a grelha. O que você está ajudando? Quem é o chefe dessa cozinha? Eu, Oliveira. Sim. Não, Oliveira. Não, não é restaurante. Sim, é no geral. O Juan, o Juan, o Oliveira. Entra aqui e fala. Pelo menos. Sim. Então, quem vai organizar, quem vai vender essa cozinha a partir de hoje é o Juan. Eu não te pedi para ser na paria, eu não te pedi para ser aqui na churrasqueira, mas eu quero ser cuidadoso da organização dessa cozinha. Eu não quero querer usar a churrasqueira. E você sabe fazer. Vamos, vamos. Está marcado. E você, cuidando dessa limpeza, ao mesmo tempo ajudando as garnições. E você vai ser o dono. Vai ter os clientes, se eles desejam, pegam o ponto das calas, olham bem, fazem direitos aos comandos e fazem o relacionamento com o Juan, os dois trabalhando igual dos irmãos. Confio em você, mas não pode me decepcionar que eu vou pegar no pé. Eu também vou pegar no pé, vamos ser dois. Você vai pegar no pé de mim? Sim, senhor, também, se tenho que fazer, faço. Então vamos ver. Está bom. Eu não tenho medo não de você, não. Eu tampouco não tenho medo, senhor. Então está bom. Está bom. Não, para mim não é nada, porque não é a primeira vez que vou ficar na cocina. Agora eu quero falar com os garçons. Sim, chef. Daniel e Rafael, né? Sim. Eu não quero mais estiver na copa de acima e fazer p*** nenhuma. Perfeito. A realidade, eu não quero que você fique um minuto parado sem fazer nada. Porque sempre tem uma coisa para fazer. E tudo isso é sobre a direção do Oliveira. Ok, para todo mundo? Ok, ok. Então vamos lá em frente. Ok. Eu acho os palpites do Jacan que a casa, sim, vai subir, se Deus quiser. Além do novo prato e das novas funções, Jacan espera também novas atitudes. Agora é hora de colocar tudo o que o chefe ensinou em prática. Está tudo organizado? Está tudo. Mas um bom serviço depende de uma cozinha organizada. E aqui está meio desorganizado, a gente de novo. O que é isso aqui? Eu deixei para trabalhar hoje de manhã. Olha como está mais nada. Se tira o porém de lá, você bota aqui. Ó. É isso aqui para quê? Olha aqui. Olha a sujeira das caixas. Ligou um podre. Olha a cebola podre. Ó. Cenola. Cebola. Vou tirar isso daqui e me dar uma agora. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ó. Ó. Olha aí, gente. Que merda é isso? Isso aqui é vergonha. Gente, vocês estão em três e aqui quatro na cozinha. Teve duas horas para ver isso aqui. Vocês estão aqui desde as nove da manhã. Olha a quantidade de mercadoria que a gente poderia estar economizando e se virando dinheiro. Eu voltei agora. Eu imaginava tudo pronto para começar a servir da noite. É a mesma coisa. É tudo desorganizado. É tudo sujo. É tudo green. Eu não sei o que fazer mais. Eu não sei. Eu não sei como fazer. Apesar de toda a bagunça e sujeira, o restaurante tem que abrir. E como se os problemas já não fossem muitos, ainda paira uma dúvida no ar. Como Oliveira e Juan vão se comportar nas novas funções. Olá, boa tarde. São dois lugares? Quatro. Quatro lugares? Vamos rápido, gente. Está chegando o cliente. Vamos já vamos bagunçar a cozinha antes de começar. Fique à vontade. Se a senhora quiser colocar a sua bolsa aqui. Para você dar uma olhada. Com licença. Obrigada. Para você dar uma olhada, tá bom? Nós temos uma entrada hoje que estamos preparando o nosso cardápio. Essa morcinha já é lançamento da casa. Suco de laranja ou uva? Uva. E já nos primeiros pedidos de Morsidia, esta troca de funções dá sinais de que não vai funcionar. Quantas porções vai sair? Três. Cuidado, está queimando o lado. Está queimando. É manteiga que você botou. Cuidado, Juan. Esse prato que ele mandou preparar, personalmente, a mim, não gosto. O que mais, mais? Mais um. Mais um? Mais um. Vai sair bastante isso aqui. Parece que você falou que os clientes não vão querer. Eu falei que eu não gosto. Agora, se o cliente gosta, é outra coisa. Aí, quem manda é o cliente. Mais um molho. Mais uma colher. Presta atenção. Suja delicada. E se a cozinha está difícil, no salão, Oliveira também erra e fica completamente perdido com mais clientes chegando. Olá, campeão, desculpa. A gente chamou algumas vezes. Vamos lá. A gente chamou vocês cinco vezes já, viu? Desculpa, minha querida. Eu estou aqui para atender vocês agora. Vamos lá. Por duas meses, ele já ficou perdido. Ele não estava para aguentar a pressão. Puxa vida, viu? Estou sendo grito, né? Dois vezes? Quantas vezes eu já chamei? Dois vezes, umas 40 vezes, viu? Com a desorganização no salão e os problemas na cozinha, quem sofre são os clientes que começam a reclamar. Fala, patrão. A mórtula está queimada e está morna. Está fria e entostada, né? Então tá, vamos lá falar com o pessoal, tá bom? Vou trocar essas práticas aqui, tá bom? Obrigada. Ô, Juan, a mesa 119 está falando que está queimada e fria por dentro. Já lhe dou outro. Você experimentou hoje, estava gostando de queimado? Agora não vou queimar, mano. Não estava que o guto queimado. Não estava? Não estava, não. Tem o fogo ou não tem fogo aí embaixo? Não tem nada. Esse é o fogo. É um lugar somente. Não tem fogo. Olha aqui. Ah. Agora administra. Administra o fogo. Vira aqui, vira aqui. Vira aqui, vira aqui. Hacia muito tempo que não estava dentro de uma cozinha, que não tocava uma sartén. Estava despreparado, não estava... Praticamente começam a nadar. Para que faço? Manda aí para a outra. Não dá, não dá. Leva para a cliente aí, pronto. Qual que é a mesa? Fala qual que é a mesa. A mesa que vinha de volta, não me falou o garçom. Não, tem que saber a mesa. Como você não sabe qual que é a mesa? Eu sei, não. É você, garçom querido. Eu sou cozinheiro. Não percebi que foi uma boa troca, porque o Juan também na cozinha não conseguiu desenvolver absolutamente nada. Vamos ver se essa está quente agora, gente. Por favor. Pede desculpa. Deixa eu trocar o prato de vocês. Por favor. E nesta disputa absurda, para saber quem trabalha pior, a tensão só aumenta. O problema aí, campeão. Continua fria, muito fria. Maravilha. Dá isso aqui para mim. Pô, Juan, o que está acontecendo, Juan? Fria de novo na mesa. Não dá. A morselha está fria. A gente está reclamando. Segura bem que eu levei a morselha para a mesa, a morselha gelada. Está fria? Está fria? Está fria, está fria. O Juan está muito desatento na cozinha. Essa roupa aí, para levar, manda aí, por favor. Não, agora não. É? Agora não. Coloca uma panela com alho aí, para esquentar. Essa... Ai, filho de Deus, aqui, ó. Eu não quero merda. Ó. Aqui, pai. O Juan, o que acontece com você? Eu? É? Nada. O que vai ser fria, vai voltar de novo? O Juan? É, Martíno. Você quer que volte de novo, é? O Juan? Vem cá, garçó. Não, só lá. Você quer que volte de novo, é? E manda a minha garçó, que venha buscarla. Vamos, você, Jimena, para o salão, para a mesa. Está reclamando, senhor. Que mesa vai? É, não sei que mesa vai, estava reclamando. Você não sabe que é esse comodo? Eu, é que sim, estava reclamando. Você que votou o sistema aqui, é esse comodo? Não, não. Prácticamente, para ele está todo mal. Não existe nada bom para esse homem. Nunca se vai ser cozinheiro, está me ouvindo? Se vai ser tudo o que você quiser. Mas é cozinheiro? Esquece. Como Oliveira conhece Juan há muito tempo, não foi difícil perceber o real problema do amigo. Eu conheço o Juan por 18 anos, então eu já conheço todas as artimanhas dele. Eu percebi que ele não estava em dias normais. Eu comecei a observar se ele tinha bebido. Eu entrei na cobre e percebi que ele pegou uma xícara de café, encheu ela de vinho e tomou. Só que ele deixou a xícara em cima da bancada. Ô, Juan, vamos lá, Juan, vamos lá, Juan. Tu vai de acordo com essa coisa? Eu não vai de acordo com o Juan. Eu estou com várias vezes atrasado no salão, já percebi que eu andou até bebendo, Juan. Eu andou até bebendo. Eu andou até bebendo um dia que a gente está com a casa cheia, estou estressado, estou cansativo, tentando resolver o problema do salão e tu está na cozinha bebendo? Vê se dá conta, eu estou enrolado. Eu andou bebendo, isso aqui não é café. Não, é café, é café isso. Com café? Cheira isso aí, deixa o café, deixa o café. Eu não estou tomando isso, pelotudo. Não é café. E para piorar a tensão, chegam dois especialistas em carnes que Jacquin convidou para avaliar o La Cabanha. O filho de uruguaios, Alan Edelstein e o argentino Mancuso, comandam o projeto gastronômico Ricom Escondido, com o melhor no preparo de carnes e cortes especiais. Eles vão avaliar o nosso restaurante hoje. Estou meio preocupado. A indicação, olha, o nosso carro-chefe é bife de chouriço, sim? E uma provoleta também. A provoleta a gente quer ela bem consistente e torradinha por baixo, tá bom? Pode ser? Ok, ok. E eu sugeri uma corda para vocês? Eu sugeri bife de chouriço para eles, bife de chouriço que é o nosso carro-chefe. Sim, sim. Você fez a sugestão ou fez? Sim. A mortígica que a gente está fazendo o lançamento hoje, tem a sugestão na casa. Quando eles entrou, a gente entrou, foi uma das últimas vezes a entrar no salão e nem sequer veio na cabeça de oferecer o prato novo. Como é que vem a maçã? Explica tudo. A maçã, ela é glatinada. Com o quê? Caramelizada. Caramelizada na manteiga. Foi uma grande falha minha. Eu sei assumir os meus próprios erros. Já na entrada, uma provoleta obriga os convidados a fazerem suas primeiras críticas. O sabor fica muito presente, né? Oliveira, pode te dar uma sugestão aqui? Claro. O creme de provolone, acho que ele tem um gosto, a gente falou, muito defumado, né? E talvez como sugestão também, na hora de apresentar, tem uma combuquinha ou de cerâmica ou de madeira, acho que fica mais apresentável. Para isso daqui? Para colocar, você está entendido, entendido. Vamos lá, Juan, vamos lá, Juan. Olha para isso daqui, Juan. Essa provoleta é o seguinte, vai de queijo. Se você tem um queijo bom, você manda uma coisa boa. Se você não tem, vai uma morcaria. Esse é para mim? Cordeiro e bico de chouriço. Obrigado, Juan. Está bem? Fica à vontade, Juan. Algo que me chamou a atenção é que ele não perguntou o ponto da carne quando a gente fez o pedido. Então foi isso que eu gostei mal passado, bem passado e o ponto da carne bem errado. Está morno. Isso aí. Um ponto está legal, mas está morno. Ô, meu amigo. Desculpa. Eu vou pedir isso aqui para o outro, porque ele está frio. Frio? Aqui também. Está frio. Ô, Daniel, tem uma salada sua aqui, Daniel. Aqui, ó. Está frio isso aqui, ó. Daquela mesa ali. Senhores. Me fracassei nessa mesa, por total. E era a mesa que eu tinha que ter tido mais atenção. Contudo, dando errado, está difícil para Oliveira acreditar que seus problemas têm solução. O teu pedido não foi tirado ainda? Não, não foi tirado ainda. Então, por favor, eu vou dar atenção para vocês. Eu vou dar atenção na mesa de vocês. Está bem? Como vai? Tudo bom? Estão em par do ar. Não está tão ruim, né? O que é isso aqui? É um cachorro que deixou isso aqui? Tem um cachorro aqui? Olha quem está no chão, no salão. No chão? Então, não... Que merda aí, gente. Mas você não está vendo o salão? Olha quem está vendo o salão. No salão. Está vendo o salão? No salão. Vamos apressar o seu salão, velho. Tá. 55 minutos que a gente chegou. Faz 25 minutos que a gente pediu o prato, porque ninguém vinha atender a gente. E nada, até agora. Só quem tirou aquela mesa ali, Oliveira? Foi você? Qual? Esse casal aí? É, que mesa que é? É... É vifiante. Vifiante? Tá saindo. Olha, olha aí, negócio. Ajuda um pouco aqui. Olha, vem aqui. Ô, Daniel. Oliveira. Olha aqui. Carne, dente, o sabão. Dente da louça suja. Olha pra isso. Não, não, não. Por favor. Olha aí. Tu como responsável pela cozinha. Como é que acontece isso, mano? Por favor, o que pode acontecer. Eu sei, ó, do lado, fazendo... Tá fazendo o quê? Olhando pro tempo, mano? Você nunca vai ganhar dinheiro. Agora entendo. Aí entendo. Vai ganhar dinheiro. Nunca. É por isso que... Eu vou tomar uma tessuda. Você nunca vai ganhar dinheiro. Nunca. Você vai perder tudo. Mas dá certo? Mas dá certo o quê? Mas dá certo? Isso tá acontecendo? Acho que é bom que os outros resolvem um pouquinho esse trabalho. Porque não dá. Não dá, não dá, não dá. Como os pratos não saem, Oliveira resolve pressionar os cozinheiros. Por isso e meio da mesa 112, manda pra mim, por favor. Da mesa 112 e da mesa 116. Isso não é muito grande, isso não é muito grande, isso não é muito grande. Olha aqui, Oliveira. Eu não sei carrega mesmo, 102. Boa mesa aí. Olhão, por favor, Olhão, por favor, Olhão. Cheguei, dei as costas pra ele. Deixei ele falando sozinho. Isso é o que eu quero fazer, dar as costas. Todo mundo culpa todo mundo e ninguém respeita ninguém. O caos toma conta do Lacabanha e a paciência de Jacquin chega ao limite. Oh! 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 Tire isso um pouco. Não vai guiar nada. Ô, senhor, bebe. Porque o senhor merece. Eu não mereço. Tá bom? Um gentleman, bebe vinho de uma chique de café. Uma chique de café e bebe vinho. Para beber escondido. Ô, Juan, presta atenção, Juan. Faz favor, faz favor. Para, para aí, para aí, para aí. Para, para. Não, não tem condição de ficar trabalhando em G, Juan. Faz favor pra mim. Sim. Faz favor, vai pra casa descansar e a gente conversa depois. Porque assim não dá. Não tem condições mágicas. Tu tá alcoolizado. Deixa terminar. Vai pra casa. Deixa o Marca. Assuma pra mim, Marca. Por favor. Leo e Marca, assuma a cozinha pra mim, Leo. Por favor. Vai sair muito mais. Por favor, vai pra casa, amigão. Vou pegar o avental e ir embora. Mas aí, eu vou dar uma briga que não é minha. É deles dois. Se o Juan que eu lá passei o chefe de cozinha, então ele que se vire. Me mandado para a casa. Mas você acha que não merece? Eu acho que não, não sei. Amanhã, vou com cabeça fria, diferente. Faz de pá e pensa no seu trabalho. Entendeu? Tá bom, senhor. Tá bom? Não pensei nada. Muito bem. Me assegurei porque eu sou agressivo. Por aí, minha gente, quando está mal e para que não vale a pena. E me vou embora, se me mandou embora, vou embora. Bebo sempre uma taça de vinho, porque não estou bem. Percebendo a grande confusão na cozinha, alguns clientes desistem de seus pratos e vão embora. Eu fiz de tudo para tentar tirar o prato delas a tempo. Cheguei na cozinha, cobrei, cobrei. Espero que elas possam voltar e que eu possa dar um atendimento melhor no futuro. Ele levantou e foi embora. Eu falei, tira uma carne dessa que está na bela. Tira uma carne não, tu falou. Bota meio. Bota meio. Eu falei, tira a minha carne dessa que dá para sair na grelha. Aí vai para que ele entra e vai embora. Você não dá, pô. Será que eu vou ter que te mandar para casa também igual o Juan? Veio na minha cabeça, deu tirar o avental e toma. Não sei, vai lá e faça. Eu falei, tira uma carne dessa que está saindo aí e manda o mais rápido para mim possível. Você não falou isso, não. Sinceridade. O mundo foi ruim. Puxa, filha. Veja, veja. Eu não quero nem te ouvir mais. Pensa que eu te falei, é a maneira que a gente fala. Depois de acompanhar um dos piores serviços de sua vida, Jacquin acha que só tem um jeito de salvar o La Cabanha. Mostrar para Oliveira e Juan como se deve trabalhar em equipe. O que você vai fazer aqui? Não sei, querido. Eu espero que não seja para nada. Estou meio perdido também. Ah, é uma jaca que está vindo aí. Parece que vamos remar, hein? É. Estou vendo. Tem que ir. Bom dia. Bom dia. Bom dia, chefe. Como está, Jacquin? Tudo bem? Tudo bem. Está aqui para você? Para mim? Obrigado. É presente? Esse aqui é para você. É presente. Agora vamos lá te sair, ó. Com os remos em mãos, o objetivo dos dois é o mesmo, chegar até a ilha. E desta vez não adianta desculpas ou colocar a culpa no outro. Se quiserem alcançar o objetivo, precisam remar juntos e coordenadamente. Vamos lá. Oh, 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 oh. Rama. Junto. Junto. A ilha está ficando do outro lado. Vamos. Rama. Rama. Está rodando, está voltando ao contrário. Ilha, trabalho de equipe. Isso que eu quero chegar. A gente está aqui para trabalhar os dois juntos. Sabe como se chama esse barco? Como se chama? La cabana. Se não funciona o conjunto, vai afundar o barco. E se afundar o barco, vai afundar junto com você. Rama. Não vai dar, não vai dar nunca. Vamos, vamos, vamos. Isso que eu vi ontem, que aconteceu ontem no restaurante, é a mesma coisa que está acontecendo agora. Um vai do lado, outro vai do outro lado. E não vai funcionar nunca. Com o incentivo de Jacquin, os dois vencem as dificuldades, começam a remar juntos e se aproximam da ilha. É boa, gente. Boa. Boa. Parabéns, parabéns. Vamos lá. Vamos. Chegamos. Chegamos. Apesar de difícil, chegar à margem foi só uma etapa da transformação. Agora, é hora de ouvir o que Jacquin tem a dizer. E aí, gente. Você viu? Como que trabalhei aqui? Vamos. A gente chegou aqui, a mano, os dois juntos. O restante deve ser a mesma coisa. É tudo errado. Tudo errado. Tudo. Por quê? Não tem equipe. Eu gostaria de entender por que aconteceu isso ontem entre vocês, esse bagulho total, ficou também desorganizado, comida voltando, de errado. Vocês são os anfitriões do restaurante, não? Talvez o comodismo. Chegou uma hora, a gente se acomodou e achou que tudo estava dando certo, quando percebemos que já estava indo tudo para os autos. A casa, como você mesmo me falou no dia de ontem, está na UTI. Esse negócio da bebida, Juan, bebendo no serviço, está certo isso? Não, não está certo. Eu prometo que vou acortar. Acabou isso. É o exemplo. Mostrar para os outros. É isso que eu sempre falei para o Juan. Então, chegou um certo ponto, de tanto eu ficar me estressado também, acabei até relaxando a esse ponto, porque eu não suporto mais ficar cobrando, 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 e estou vendo que as suas cobranças já não surte mais efeito. Então, eu não me sinto frustrado com tudo isso. O pior de tudo, eu vou te falar o que eu penso, é de beber escondido. Mas dentro de uma chique de chá? Hã? Eu estou com várias mesas atrasado no salão, já percebi que o Andor está bebendo, o Andor está bebendo, isso aqui não é café. Não, é café, é café isso. Fão café, cheira isso aí, vê se é café, isso é café. Eu não estou acabando isso. Eu tenho que mudar, já está, isso já está programado em minha cabeça. Para abraçar. Para abraçar também, óbvio que sim. Vou ajudar teu amigo? Vou ajudar, vou ajudar, vou levantar de novo, vou levantar essa cabanha, vai ser cabanha de novo. E se acabar no evento, tu não vai ganhar. Vamos dar uma ganhada. Nesse negócio, não é? Tem que melhorar, sim. É preocupante. Então vamos lá em frente? Vamos em frente, vamos seguir em frente. Posso te abraçar, posso te abraçar. Posso te abraçar. Enquanto Oliveira e Juan aprendem a trabalhar em equipe, o La Cabanha passa por uma caprichada reforma. Essa é a cara do novo cabana? Essa é a cara da cabana nova, gente. Vamos ver de perto. Agora sim, agora vai, hein, gente. Essa esquina é maravilhosa, então a gente aproveitou das cores diferentes, para achar mais a torção, para o que vai se não aparecer mais. Você foi pedir propósito, vai chamar o cliente, hein? Dá vantagem de entrar. Sim, sem dúvida. Um, dois, três, vamos entrar. Licença. Agora sim que parece na cabanha. Muito lindo. Para o cliente ter mais intimidade. Longe? Tira as cores vermelhas que estão mais agressivadas. A gente tirou muito as cores, estava meio poluído. A gente deixou que representa mais o Buenos Aires, o Tongo. É Cardel, como é que é? Cardel, sim. Cardel, Cardel. Esta é Piazola. Esta é Piazola, sim. Esta aqui é o Buenos Aires. Este é Buenos Aires. Não é? Deixou a cabida da Argentina e a seleção do Brasil. Aqui a gente vai se sentir uma pedaço da Argentina no Brasil, aconcheguando. Lindo está. Me deixou louco. Me deixou o que eu mais queria. Tirei esses quadros que estavam aí. Esplêndido. Esplêndido. Gostei disso aqui. Bom demais, cara. Agora deu vontade de eu ir para cima mesmo. Vamos para cima mesmo. Vamos lá, Marco. Vamos para cima, Marco. Agora, cuidado com isso aí agora, hein, gente. Vamos, mano. Vamos, mano. Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Vamos em frente, vamos em frente. Vamos em frente. Gostou das panelas? Lindo? Oi, Léo. Temos panelas novas agora, Léo. Olha, Léo. Panela nova, viu? Bela panela, viu? Bela panela. Esse aqui é para o arroz, fazer arroz carreteiro. Olha aqui. Mas agora, gente, vai pisar e limpar todo dia, hein? Não pode abandonar esta cozinha. Agora está faltando uma coisa para mudar. O que está faltando? O que está faltando, Léo? Dois coisas. Mudou o casaco. Mudou o casaco, né? E começou a ganhar dinheiro. Esse aqui é o carreteiro novo. Ele é muito menor. Vai baixar esse custo do seu restaurante. São as porções mais individuais. É uma sugestão que eu fiz para vocês. As entradas têm essa salada com tomate, com palmito, pouquinho de cebola, uma salada. A manteiga de mostarda. Sim. Au couverne. Vinaigrette, manteiga, pão. É suficiente. Perfeito. Bife de anjo. Victorício. Fraldinho. Assado de tiro. Picanha. Picanha, cordeiro, e um frango. Toda pareia, toda pão, é toda pesada. Tudo é porcionado. Tudo é pensado. Parece que sem começar. E nem quer nem para ganhar dinheiro. Não perder mais dinheiro. Tá aqui. Desempanada. Desempanada. Desempanada boa. Se quer experimentar, pode experimentar. Fica à vantagem. Perfeito. Essa comanda aqui, preparei o stand de comanda. Toda vai ser comendada e depois lançado o sistema. Tudo. Por porção, número da mesa, horário número de pessoas. Você não tem mais briga. A apresentação é uma coisa linda. Maravilhosa. A colocação dos pratos está perfeita também. Se o cliente chegar, ele vai comer com os olhos. Com esses pratos aí, não tem como o cliente não comer e não voltar. Está excelente. Amanhã, vou começar um serviço novo, com um restaurante completamente novo e com essa grande novidade, esse cardápio. todo mundo pronto. Está pronto, senhor. Vamos abrir. Para acabar de novo. Meus parabéns. Estou muito orgulhoso de participar dessa história com vocês. Muito obrigado. Tchau amanhã. Tchau amanhã. Tchau amanhã. Tchau amanhã. Tchau amanhã. Tchau amanhã. Font. João está empenhado em mudar, mas os primeiros erros começam a surgir. Papal passado, mais. Oеди não botou bem passada, o ponto não botou nada. Tá'ma perguntando. é o ponto é como eu tenho um pouco da carne é um ponto para mal é um ponto para mal por eu sei as comandes vem temos pontos que não acerta comando que devolva que se não ninguém vai se acostumar e ter que eu quando tocar Com as comandas se acumulando, Léo fica sobrecarregado na churrasqueira. Uma churras bem passada e uma morcila, tá lá? Um bifiancho, minha, nossa senhora do céu. Isso aí eu tava nervoso, porque pra sair um serviço perfeito, não tem que se ajudar, certo? Se todo mundo se ajudar, tinha saído com esse perrengue todo. 23, Léo? Tem minha picanha, Léo, tem uma picanha aqui. Tá. Tá? Gente, só um seguninho, que a mesma você já tá saindo, tá bem? Tá ok? Ô, Léo, por favor, Léo, presta atenção, Léo. Ó, eu tô com a mesa 23 aqui, eu preciso que a mesa saia o dia mais rápido possível, Léo. Por favor, solte pra mim. Não posso passar vergonha novamente, por favor. Manda, 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 manda. Então eu acho que é lá que o garçom tem que conversar com o cliente, né? Só um seguninho, que eu já cobrei o pedido de vocês, tá bem? Já fui na cozinha checar. Ele demorou um pouquinho, mas já tô checando a cozinha. Maravilha, que bom. Já dá um minutinho que ele tá saindo, tá bem, gente? Tá bom. Lema? Lema? Tava tudo pronto pra dar certo. Tava tudo preparado. Mas ainda não tá no 100%, gente. Eu não sei, eu não sei. Acho que eu vou precisar entrar nessa cozinha, não tem jeito. E os especialistas em carnes. Alan e Mancuso voltam ao La Cabanha para experimentar o novo menu. Tudo bem? Tudo bem? Você está bem? Como vai? Tudo bom? Vai ser um menu novamente. Seja bem-vindo de novo. Obrigado. Vamos mudar a mesa, se dá uma soca, é outra mesa. Ok. Eles querem tirar a má impressão da última visita. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Muito bem, você? Tudo maravilha. É bom ver vocês novamente. É um dia novo, bonito. Comecei a eles voltar a retornar à casa. Eu prometi que ia ter algo diferente. Eu prometi um atendimento diferente. Eu prometi que a casa ia estar diferente. Eu prometi um atendimento diferente. O ponto que a gente pediu, pediu um ponto, um ponto para mal. Então, a carne veio no ponto que a gente pediu. Coisa que o outro dia não aconteceu, ela veio bem fria da outra vez. Está morno. Feio, vamos. Feio isso aqui pela vontade que está frio. Está frio? Isso aqui, naquela mesa ali. Senhores. A carne está saborosa, o bife ancho está realmente bom. Está muito boa também. Estão boas, são bem temperadas, muito certas, crocantes também. Você nota um capricho maior na preparação dos pratos, na apresentação. Realmente, você nota que teve uma mudança positiva. Primeiro elogio da noite. Primeiro elogio da noite. Fiquei super satisfeito. Tempero muito bom, bem saboroso. A carne também. O ponto está ótimo, bem gostosa. É a primeira vez que a gente vem aqui. Muito gostoso. Um ambiente muito agradável. Volto. Sim. Volto sim. Gente, parabéns para vocês aí. O pessoal está elogiando a comida, viu? Vamos empreender. Eu quero melhorar mais ainda. Isso aqui não é meu... Mas você vai chegar lá. Vamos lá. Por hoje. Vamos. Cercelidado. Vamos sim. É um pouquinho bagunçado, mas vocês estão no caminho certo. Tem umas reportagens, precisa entender gozo. Só está faltando mais funcionário. Parabéns. Elogiado. Um elogio dele lá. É um patamar lá em cima. Isso aí que eu quero, eu falei, vamos que vamos. Vai jantar? Depois eu sempre eu como uma coisa. Queremos um casete. Depois eu bebo uma coisa, vou comemorar depois, vamos beber uma coisa. Maravilha. Mas depois do trabalho, só bebidas, eu fico do trabalho. Tá certo, Rafael? Tá olhando para mim? Vamos continuar. Tá bom. Vamos lá, Leo. Eu vou falar a verdade, verdadeiramente. Já não tenho idade para estar bebendo. Quero dar um exemplo, porque já não... Uma que não aguanto. Outra que não está mais em mim, né? Eu, por exemplo, até agora, quando eu terminava, já me havia tomado uma garrafa de vinho. E até aqui não tomei nada. Tudo ótimo. Que bom. Show de bola. Maravilha. Apesar da correria e dos erros no começo, o serviço termina bem, com a equipe feliz por finalmente ter trabalhado em harmonia. Oliveira, sou muito orgulhoso de você. Eu também estou muito orgulhoso. Estou muito feliz de ver que funcionou bem. Não foi 100%, mas é quase lá. Em poucos dias que a gente está junto, realmente é um sucesso de 100%. Se tem tudo para ser feliz, se tem tudo para ter um sucesso, para voltar a esse sucesso que já tinha, meus parabéns. E eu espero para a Cavalho Nova. Felicidade. Sucesso. Seja dedicado a partir de hoje, 100%. Tchau, gente. Muito obrigado por tudo. Parabéns. Obrigado. Valeu. Obrigado. O Jacque é um monstro sagrado. Desde o primeiro momento, quando ele passou por essa porta, para mim, já foi uma grande honra recebê-lo. E passar desses dias com ele, para mim, foi maravilhoso. Foi ótimo. Foi um aprendizado muito grande. Depois de cinco dias que eu passei na Cavalho, eu vi tudo. Cheguei aqui, estava completamente desorganizado. O resto aqui já tinha sucesso. Eu estava completamente fora do controle. Ninguém me dava nada, estava meio perdido, sujo. Foi uma bagulha total. E hoje, eu espero que eles vão continuar no caminho certo. Porque se ele era, ele pode abaixar de novo. Agora tem tudo para subir. Mas ele pode aplicar. Ele deve aplicar, que a gente ensinou para ele.